Olha o Lucas aí, gente. Até que fim o Lucas apareceu. Chegando aqui, o Lucas que vai premiar o sorteio. A gente vai começar sorteando um combo lá do Panda Burgues. Mostra o cabelinho aí, Lucas. Dá uma sacudida nesse cabelinho. Dá uma sacudida no cabelinho, Lucas. Ei, Lucas. Vamos começar, vamos ver quem quer o sortudo aí. Pega aí, Brunqueira. Lá é um combo lá do Panda Burgues. Vamos ver. O combo é com o X-Tudo, a batata e a bebida. Vamos ver quem que foi o sorteado. Fernanda Rodrigues. Fernanda Rodrigues. O telefone da Fernanda. Final 75. Mostra lá na telinha lá. Leva lá. Leva lá na telinha lá na frente da câmera. Aí é Fernanda Rodrigues. Foi a ganhadora. Não é isso? Para um pouquinho aí, Brunqueira. Aí deu certo. Fernanda Rodrigues. O telefone dela é o 984214275. Ganhou o combo. É o combo. Esse pessoal da produção ali já vai informar também pelo WhatsApp, que foi o ganhador. Agora nós vamos para a revisão e a troca de óleo lá na linha Motopeças. Você vai fazer a revisão, vai ganhar a mão de obra e a troca de óleo. De repente precisa trocar uma pecinha ou outra, você vai pagar com desconto especial. Se não, você vai ganhar aí a troca de óleo e a revisão completa aí lá na linha Motopeças com aquela qualidade. Se for da família, não vai. É, quem foi que ganhou aí? Esse daqui é um conhecido da gente, né? Pode, pode sim. Os conhecidos podem. Quem não pode é o pessoal da produção. É. Agora os conhecidos, até os meninos que participaram aqui, podiam participar. E lá na hora que, nos comentários que eu estava vendo, ele falou assim, eu vou ter que ganhar menos um. Ele colocou lá. E deu sorte. Deus abençoou ele. Igor Santiago. Igor Santiago. O Thiago, lá, a revisão aqui, ó. Levar aqui. Nosso parceiro, Igor, parceiro da gente, aquele abraço. Revisão na moto, Igor, lá na linha Motopeças, troca de óleo. Revisão com mão de obra. Por quanto? Se precisar de alguma pecinha, tem desconto, tem ótimas condições de pagamento. Lá na linha Motopeças. Agora nós vamos para o alinhamento e para o balanceamento. Lá na mecânica Borges. Rapaz, esse me servia, mas não pode. Para todo mundo. Vamos ver quem vai ser o sortudo aqui, ou a sortuda, que vai ganhar os alinhamentos lá do carro. Olha aí. Justino e Carol. Justino e Carol já estão aqui, ó. Será que é o Justino Ferreira? Será, Bruno? Justino e Carol. Eu creio que seja o Justino Ferreira. Eu acredito também que seja o nosso cowboy Justino Ferreira. Acompanhando sempre a página aí. Vamos ver. Acabou de ganhar o alinhamento e o balanceamento lá da mecânica Borges. O pessoal da produção vai entrar em contato também pelo WhatsApp. Agora nós vamos R$ 200,00. R$ 200,00. R$ 200,00 em vale-compra lá do Supermai Supermercado. R$ 200,00. Esse é o último prêmio de hoje. Semana que vem, gente, continue participando. Não tem muita coisa para ser sorteada. Graças a Deus, agradecer todos os nossos colaboradores. Saiu aqui a Paula Cristina. Paula Cristina aí já ganhou os R$ 200,00 em compras lá do Supermai Supermercado. Paula Cristina, os R$ 200,00 de vale-compra, inclusive, está aqui no bolso. Não é a Paula Cristina? O pessoal vai entrar em contato com ela também. Então é isso aí. Semana que vem é manhã. Semana que vem é manhã.